Amiguinho, essa cola aqui não tá boa, só de boa, deitado. Pelileu! Oi! Cadê tua mãe? Tá lá dentro. Chama ela, por favor. Ah, vou chamar. Peraí, peraí, peraí. Tá certo. Peraí, peraí. Tá. Deixa o palma do cara. Eu vou chamar a minha mãe dada pra ficar doente. Rapaz, tá ajudando a ver, minha é da rua. Vou preparar. Preparar que você tá chegando aí, tá vindo aí. Aí eu vou pegar a mão dela. Ela vem da rua, se não ela vem. Aí eu vou olhar. Rapaz. E bora. Peraí. Peraí, papai. E agora, pedido? Peraí. Peraí, meu amigo, esse coronavíno aí, se ela tiver, aí pede de mim, né? Aí eu não quero, né? Ela tá com coronavíno. Aí, afo. Pia. Pia, tão sentada. Cadê tua mãe, Pileliu? Mãe tava do mínimo. Vamos tirar uma foto, velho? Vamos tirar uma foto aqui pra gente publicar aqui no Instagram? Não, não. Por quê, menino? Não, não. Paguei. Cadê o álcool pra passar na mão? Agora já vem, tá vindo aí, né, filha? Mas você tá com coronavíno, e aí? Eu? Eu não, Pileliu. É rapidinho, menino. A gente já tá todo protegido, então, por isso, vamos lá. Não, 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 não. Tá certo, então, depois a gente vem, né? Depois a tira. Tá certo. Outro dia, tá? Valeu, Pileliu. Tchau. Eu vou ficar em casa? Vou tomar cachaça, caralho. Mas vou pegar, porque tem gente que ver, né? Chama! Vou ali num bar. Uma mão aí, mata, começa lá, matando a coisa da vila. Tchau, papai! É, que tem nada. Só quando tem, vem aí, vem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fazer o agachamento. Umas pernas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou maior bipsis. Dois, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Gente, tô brincando, mas lava a mão, sabão, e lavadinha, e bote água com gel. Valeu? Ó, lava a mão, nem lavadinha, com sabão, e água com gel. Tchau. Tchau.